É, então este relato é uma moça que nos conta, é uma moça? É uma moça, mas é de Maledito. Maledito do aplicativo. Eita! Olá Ana, Matheus e Assombrados, meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana, sempre quis dizer isso. Eu tenho 21 anos e moro no Rio de Janeiro. O relato de hoje vai ser o primeiro que vou mandar para o canal, olha só, tenho outros que mandarei mais para frente. Vou separar o relato em capítulos para vocês entenderem melhor. Pode ler tranquila que os nomes vão estar trocados, muito obrigada. Bom, quando conheci o Maledito? O ano era 2017, mais precisamente em setembro. Um certo dia, eu estava com a minha prima, que tinha ido passar uns dias na casa da minha avó. Eu e ela éramos muito próximas, então... Deixa eu só deixar esse microfone mudo para não ficar escutando eu falando plá, 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 pronto. Eu e ela éramos muito próximas, então sempre acabávamos contando tudo uma para outra. Estávamos conversando e mexendo no celular até que uma hora ela entrou em um aplicativo de relacionamentos. E eu fui perguntar a ela o que ela achava de tão interessante nesse aplicativo, pois eu não via nenhuma graça em aplicativos como esses. Sempre fui dos tempos que hoje parecem antigos, de conhecer a pessoa cara a cara mesmo, né? No dia seguinte, eu acabei queimando a língua e baixei esse aplicativo para ver como que era e como ele funcionava. Passado alguns dias e eu já estava viciada nele. Toda hora eu entrava para ver se tinha alguém que me interessava em conversar. Era uma conversa para cá, outra para lá, pessoas de diversos jeitos, mas nenhuma que me chamava muito a atenção ou me despertava total interesse. Até que um certo dia eu recebi uma notificação de um rapaz que tinha acabado de me mandar uma mensagem. O maledito. Como eu sou ansiosa, nem esperei um minuto e acabei entrando e vendo quem era. A princípio era um rapaz de 22 anos, moreno, de pele clara, olhos castanhos. Ele parecia do interior, pois algumas fotos ele estava montado a cavalo e em terras com muitos campos. Foi aí que resolvi responder a mensagem dele. Nós conversamos a tarde toda nesse dia e não parávamos. Ele me contou que ele era de uma cidade do interior de Minas Gerais e que tinha vindo para o Rio morar com o pai e ganhar a vida por aqui. Visto que o pai dele era dono de uma filial de uma loja de doces bem famosa hoje em dia, que prefiro não revelar o nome. Ele me falou que era gerente da loja e que estava morando no Rio há exatamente uns dois anos. Não tinha passado um dia e eu já estava gostando de conversar com ele, pois ele estava me mostrando ser um cara bom de papo e não é todo dia que a gente encontra alguém tão simpático e bonito quanto ele aparentava ser. Não demorou muito até que ele me chamasse para ir no shopping da minha cidade para comprar um presente para o primo dele que a nascer em alguns dias. Como eu estava mesmo querendo conhecê-lo pessoalmente, eu acabei aceitando e indo. Nos encontramos no shopping e Ana, quando eu bati o olho nele e vi que ele era ainda mais bonito pessoalmente do que por foto, eu fiquei encantada. Ele era alto, magro e um sorriso que, meu Deus do céu, nós compramos o presente do primo dele, um sapatinho tão fofinho que eu escolhi, comemos e ficamos batendo papo para nos conhecermos melhor. Depois ele me levou até o portão da minha casa de carro e na hora de nos despedirmos acabamos dando um beijo. Não sei o que aconteceu, que depois eu fiquei pensando nele a noite toda. Parecia que eu nunca tinha sentido isso por ninguém e era um sentimento que eu não sabia nem como explicar. Com o passar dos dias, eu e ele continuamos a conversar mais e mais, até que quando vimos já estávamos praticamente ficando sério um com o outro. Ele mandava mensagens fofas, trocávamos fotos toda hora, sempre que nos víamos ele levava alguns doces que ele sabia que eu gostava e eu poderia ter a certeza que já estava começando a gostar dele. Nós nos víamos praticamente durante toda a semana e já estava contando para as minhas amigas o quanto ele era maravilhoso comigo. Ele me falou que aos finais de semana, às vezes ele ia para a cidade natal dele, onde o pai dele tinha terras e criação de gado que ficavam por conta do tio dele. Então ele acabava indo para lá ver como as coisas estavam e rever alguns amigos também. Ele me falou também que lá morava a ex-namorada dele, a qual ele tinha terminado assim que veio para o rio. Eles dois tinham muitos amigos em comum, visto que a cidade era pequena e todo mundo se conhecia e que eles acabavam se encontrando e dando uns beijinhos nessas vezes que ele ia para lá. Porém, ele me disse que dessa vez ia ser diferente, pois ele estava comigo. Então eu não podia fazer nada, né? Confiei nele. Nos finais de semana que ele ia para lá, a gente não conversava, pois ele falava que a cobertura da operadora de celular dele não pegava lá. Guardem essa informação. Então acabávamos ficando sem nos falar o final de semana todo. Eu, a todo momento, já estava com saudades dele, não via a hora de chegar a segunda-feira e conversar com ele, que era o dia que ele vinha embora para trabalhar. Então o tempo foi passando e eu acabei conhecendo o pai e a madrasta dele. A mãe, por mais que morasse perto, eu nunca conheci pessoalmente. Ele tinha um irmão que morava com ele, mas eles não se davam muito bem. Então acabava que eu não tinha muito contato com esse irmão dele também. Passaram-se dois meses e nós estávamos mais juntos do que nunca. Quando eu o conheci, ele me falou que não usava as redes sociais, como o Facebook ou o Instagram. Guardem essa informação também. Pois ele não tinha saco para mexer nessas coisas e que não gostava muito. E eu também não me dava o trabalho de seguir ele nas redes sociais, pois sabia que ele não entrava nessas redes sociais e os perfis também eram privados. Então acabava que se eu postasse alguma foto com ele, era somente no meu Instagram. Eu também não pegava o celular dele para mexer, pois eu preservava muito a privacidade. Então eu não tinha vontade de ficar fuçando para ver alguma coisa. Pois é, igual aquele ditado, quem procura acha e às vezes não gosta do que vê. Mas também, né, se está procurando é porque já tem uma desconfiança ali. E aí o negócio é, né, é bom achar mesmo. Então aí nesse caso é bom procurar. Porém, Ana, com o passar do tempo e a gente já com mais tempo juntos, eu fui notando algumas coisas. A primeira coisa foi quando a gente estava começando a ter brigas bobas ou brigas por ciúmes bobos. E nessas brigas, às vezes ele falava coisas que me magoavam. Porém, vinha pedir desculpas umas horas depois. Mas essas brigas cada vez mais foram ficando maiores. Ele sabia muito bem que eu estava apaixonada por ele e usava isso para me humilhar. Falando que ele estava comigo por estar mesmo. Que se eu tivesse solteira, não arrumaria alguém melhor do que ele. Ha, 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 ha! Não posso falar aqui, senão vira proibidão. Continuando. Ha, ha, ha. Ai, ai, cadê? Que ele era uma pessoa boa comigo, mas era sempre a mesma coisa. Depois ele vinha pedir desculpas pelas coisas que ele falava e eu, boba, naquele momento, acabava perdoando. Eu só sei que comecei a ficar desconfiada. Todas as vezes que ele ia pra Minas, eu ficava meio apreensiva por pensar que ele estava me traindo por lá. Porque todas as vezes que ele estava lá, a gente não se falava. Mas quando ele chegava, ele sempre me mostrava fotos com os tios e os amigos. Teve uma vez também que ele me mostrou uma foto com uma garota dizendo que era prima dele. Mas o estranho era que as vezes, quando brigávamos, ele acabava colocando a foto com essa prima no perfil do WhatsApp. Dizia que era pra me provocar e etc. Eu falava pra ele um dia me levar pra essa cidade também, pra eu conhecer os seus amigos e saber mais dele quando ele morava lá. Porém, ele sempre dava alguma desculpa e eu deixava de lado pra não discutirmos mais. Bom, eu e ele já, nós já estávamos com três meses juntos e, Ana, eu não aguentava mais. Tudo do início do nosso relacionamento, que era tudo flores, agora eram espinhos. Brigas que não acabavam, insultos que não acabavam. E isso tudo, cada vez mais, foi me desgastando e me deixando mal. A ponto de eu ficar triste por dias e não querer mais nem sair, nem me distrair com nada. E só depois, e só tempos depois, eu fui parar pra pensar e saber que isso era um tipo de relacionamento abusivo. Aquele tipo que afeta o nosso psicológico. Parecia que eu estava vivendo um pesadelo, que o homem que eu conhecia nunca tinha existido. Porém, eu estava ainda tão apaixonada que eu não conseguia me soltar dele. Que todas as vezes que ele me humilhava, eu acabava perdoando e aceitando cegamente. Até que na semana do meu aniversário, em dezembro, nós brigamos e ficamos dias sem nos falar. Mas isso já era constante com as brigas, né? Mas quando chegou no meu aniversário, a meia-noite, eu recebi uma mensagem dele, me desejando os parabéns e dizendo que não queria mais ficar comigo. Foi então que eu não chorei. Não procurei insistir, pois já não tinha mais forças ou lágrimas pra chorar. Sabia lá no fundo que isso era o melhor pra mim. E acabei aceitando. Por mais que eu não quisesse aquilo, porque eu gostava muito dele ainda. Apaguei o número do celular dele, porém, o guardei no bloco de notas, caso precisasse. No ano novo, eu acabei mandando mensagem pra ele e ele foi me responder dois dias depois. Conversamos e novamente tivemos outra briga. Mas nessa briga, ele acabou me mandando uma foto já com outra mulher com quem ele falou que tinha acabado de passar o ano novo. Não reparei nela e acabamos parando de conversar. Eu apaguei o número dele de vez e fui tentando me reerguer desse relacionamento que me desgastou muito. Foi então que comecei a minha faculdade. Eu estava voltando a sair aos poucos com os meus amigos e fui seguindo minha vida, mesmo ainda muito magoada. A descoberta Quando foi em abril de 2018, eu já estava melhor do que alguns meses atrás. Fui dar uma stalkeadinha em suas redes sociais e acabei reparando que o perfil que era fechado dele antes estava aberto. Então, logo fui descendo e vendo as fotos dele até que eu tomei um susto. Acabei vendo uma foto dele com uma mulher bonita, morena e que me lembrava alguém, mas eu não me recordava direito. Quando fui olhar a data da publicação, foi quando eu realmente me surpreendi. Ana, a data que estava marcando era setembro de 2017. Mesmo o mês que eu o conheci. Mas não parou por aí. Publicações depois dessa com os dias de outubro, novembro, dezembro, enquanto estávamos juntos. Às vezes os lugares dessas fotos nem eram em Minas e sim em pontos turísticos do Rio de Janeiro. Então, todas as vezes que ele falava que ia para lá aos finais de semana, ele ia era se encontrar com essa mulher. E às vezes nem era lá e sim aqui no Rio mesmo. Ana, eu não acreditava no que eu estava vendo. Durante todo o tempo que eu estive com ele, ele estava também com essa mulher? Foi aí que eu descobri que essa mulher era a ex que ele me falou que tinha terminado antes de vir para o Rio. Será que ele estava enganando as duas? A ex que morava na cidade natal dele e que ele não tinha terminado coisíssima nenhuma com ela. Eu lembrei e reparei também que a foto que ele me mandou falando que era a prima dele, que ele colocou no perfil do WhatsApp, era ela. E que a cobertura de celular dele não pegava lá? Ele, na verdade, me bloqueava para eu não mandar mensagem enquanto ele estava com ela, para tal namorada não descobrir. Uma vez, quando eu o questionei, o porquê da foto de perfil dele sumia e a última vez que ele entrava no WhatsApp sumia também, ele dava desculpa de que ele tirava para os fornecedores da loja não perturbarem ele aos finais de semana. Ana, parecia que toda a tristeza que eu sentia ainda por ele virou ódio. Ódio de ter sido enganada por ele todo esse tempo e que, na verdade, eu era amante, que não sabia. Na hora, me deu uma vontade de mandar uma mensagem esculachando ele e contando para a namorada dele tudo o que tinha acontecido. Mas eu não queria só isso, eu queria a vingança por ele ter me feito de besta e eu acabei planejando isso. A vingança. Tá vendo, rapazes, como se cria maledites? Não, não tô falando que ela é maledite, né? Ela foi vítima de um maledito, mas assim também a gente vira maledite, né? Mas não vale a pena. Não vale a pena, já passou, larga a mão, que ele, nesse comportamento dele, ele vai se ferrar, cedo ou tarde, vai se ferrar sozinho. Tá? Larga pra lá. Agradece que se livrou de um tramboio desse, porque isso é um tramboio na vida, né? Uma carga pesada que não precisamos carregar. Então, você tinha que ficar feliz. Falou, ufa, foi, vai tarde, tchau. Foco no próximo, muito melhor do que ele, não é? É isso daí, não vale a pena vingar não. Mas vamos ler a vingança que ela planejou, porque ela ficou pé da vida e não tiramos a razão dela, né? Vamos tomar água, um pouco. A vingança Vi que a namorada dele tinha um irmão, que aqui vou chamar de Gabriel. Gabriel, na época, era um ano mais velho que eu. Ah, já tô até imaginando a vingança. Gabriel, na época, era um ano mais velho que eu e também cursava o mesmo curso que eu na faculdade. Acabei mandando mensagem pra ele e ele me respondeu super gentil. Mas até então eu não contei nada sobre o maledito. Foi então que eu e ele ficamos trocando mensagens, até que eu fui pra casa da minha tia passar uns dias em Juiz de Fora, que era onde ele estudava também, e marcamos de nos encontrar e de nos conhecer pessoalmente. E aconteceu tudo incrivelmente bem. Ele era uma pessoa agradável de estar por perto e por mais que eu estivesse só usando ele pra minha vingança, eu gostava de conversar com ele. Eu e ele, nós conversávamos por horas e decidimos não contar pra ninguém que estávamos nos conhecendo. Eu pedi isso a ele pra não correr o risco dele contar pro maledito que me conhecia. Uma certa semana que estava por lá, ele acabou me levando pra casa dele e foi aí que eu conheci sua família. Conheci os pais, a outra irmã mais nova que ele tinha. E acabei conhecendo a namorada do maledito, que vou chamar aqui de Gabi, que mais tarde viria ser minha cunhada. Ana, ela era uma mulher maravilhosa, uma mulher linda e de boa com a vida. Uma mulher trabalhadora que tinha montado seu próprio estúdio de maquiagem no quintal de casa. Não fazia ideia de como o maledito foi capaz de fazer isso com ela. Não duvido que ele tenha feito isso só comigo nesse aplicativo não, mas também nunca tive a certeza, né? Fui me aproximando cada vez mais da família do Gabriel. Gabriel me contou que no próximo final de semana haveria um show numa cidade vizinha. Então fiz com que ele chamasse a Gabi e o maledito pra irmos nesse show. Como quem não quer nada, sabe? E ele aceitou. Finalmente chegaria o dia que o maledito me veria com o Gabriel. No dia do show, iríamos no carro do maledito. Assim que ele chegasse na cidade e passasse pra nos buscar, né? E quando ele chegou, a Gabi disse pra irmos que ele já estava lá fora nos esperando. Lembro que meu coração começou a disparar, mas mesmo assim eu não fraquejei. E fomos. Assim que ele olhou pra mim, ele tomou um susto. E eu estava com um sorriso enorme no rosto. Até então, até que o Gabriel nos apresentou. E eu fingi que nem o conhecia. Cumprimentei como se fosse a primeira vez. E por mais que o maledito tentasse disfarçar sua cara de espanto, a Gabi perguntava se ele estava bem. E ele falava que estava. Que era só o cansaço da viagem. Porém, toda vez, ele olhava pelo retrovisor pro banco de trás, diretamente pra mim. Eu, como não era boba, estava abraçada e rindo com o Gabriel o tempo todo. Chegamos no show e fomos curtir. Eu estava fazendo uma de Tô nem aí! E enquanto ele não conseguia disfarçar. Ou se distrair nem por um minuto. Até que falei que eu ia no banheiro. E saí. Logo depois, o maledito veio atrás e me puxou pra um canto, todo nervoso. E começou. Que porcaria é essa? O que você tá fazendo aqui? Eu, com um sorriso sarcástico na cara, disse. Ué, como assim? Eu tô com meu namorado e a minha cunhada, curtindo o show. Foi então que ele disse. Você sabe muito bem o que eu quero dizer. Como você conhece o Gabriel e, principalmente, a Gabi? Foi então que eu disse tudo, Ana. Desde o perfil desbloqueado dele até o meu namoro com o Gabriel. Ainda disse que se ele ousasse contar alguma coisa ou inventar alguma coisa pra escapar dessa, eu ia colocar a boca no trombone e contar tudo pra eles. Pois eu tinha provas. Guardei as mensagens, as fotos, tudo no meu e-mail pra caso precisasse. Depois de ter dito isso, eu voltei pro show. Não ia deixar que tudo isso estragasse a minha noite. O tempo foi passando e cada vez mais eu e o Gabriel nos aproximávamos. Isso seria um fato, pois mesmo morando no Rio, e ele em Minas, e namorando à distância, eu não deixava de ir pra lá ou ele vir pra cá. E com isso me dei conta que por mais que ainda tivesse tanta raiva do maledito, eu já não tinha um sentimento tão grande de vingança. Na verdade, parecia que eu não queria mais estragar o que tava acontecendo. Eu realmente comecei a gostar do Gabriel de verdade. Ele era bom comigo, nós nos dávamos tão bem, e muita gente falava que eu e ele fazíamos um casal muito bonito. E eu também achava isso. Na verdade, eu já não pensava em dizer mais toda a verdade, pois se eu dissesse, eu poderia correr o risco de perder alguém tão bom pra mim que eu gostava tanto de algo que o maledito tinha feito. Peraí. Bom, se ela contasse que o maledito tinha feito, é isso? Corria o risco de perdê-lo. Então eu acabei deixando o tempo passar. O maledito e eu já evitávamos estar no mesmo ambiente quando estávamos em Minas, ou até mesmo falar um do outro pra alguém. A Gabi e o Gabriel sempre falavam pra eu voltar pro Rio com o maledito de carro. Mas é claro que eu não concordaria com isso, e sempre eu e o maledito arrumávamos uma desculpa, pois se isso acontecesse, era a briga na certa de nós dois dentro do carro. Alguns podem me perguntar, Ué, cadê a vingança? Minha vingança foi ver sempre o medo dele estampado na cara toda vez que me via, e saíamos de casal todos juntos. Medo de que se ele falasse mal de mim pra qualquer pessoa, eu acabasse contando todas as safadezas dele. Parecia que ele e eu não queríamos arrumar confusão, e ficava cada um no seu canto, e com isso eu praticamente deixei minha vingança de lado, e fui vivendo, e aproveitando uma fase da minha vida que estava tudo bem. Eu tinha uma pessoa boa ao meu lado, meu progresso na faculdade estava ótimo, voltei a sair com os meus amigos e parecia tudo em seu devido lugar. Alguns meses depois, eu e o Gabriel terminamos. Nada de algo grave ou que tinha acontecido pra nos prejudicar de certa forma, foi mais mesmo o tempo, que não tínhamos tempo um pro outro, quando chegou um certo período em nossas vidas. O tempo era escasso, visto que ele agora estava trabalhando integralmente, e à noite fazia faculdade, e eu não estava conseguindo ir sempre pra Minas. Então, sendo assim, eu e ele, ele e eu, decidimos em conjunto dar um stand-by, no nosso relacionamento, para o bem de ambas as partes. E fui tocando minha vida. Gabriel e eu, infelizmente, depois da separação, nos afastamos um pouco pra cada um se dedicar à sua vida. Mais tarde, fiquei sabendo que a Gabi e o Maledito também terminaram. Bom, o motivo eu nunca soube, mas eu dei mesmo, foi a graças a Deus, pois ela merece muito mais que aquele traste poderia dar a ela. Hoje em dia, 12 de novembro de 2020, eu voltei a me aproximar do Gabriel. E por incrível que pareça, nós somos meio que melhores amigos, pois a gente se zoa e se diverte sempre que nos vemos. A Gabi nunca mais voltou com o Maledito. E o Maledito, pelo que eu sei, ainda mora aqui no Rio. Não sei como está a vida dele, pois nunca mais tive nenhum contato. Espero manter isso. Só sei que ele ainda é amigo do Gabriel. Porque ele posta fotos com ele, com a outra irmã mais nova. Hoje em dia, eu quero mais é ficar longe desse embuste, que só me prejudicou. Mas sabe, Ana, eu não me arrependo de ter conhecido ele, pois tudo o que aconteceu, serviu de aprendizado, aprendizado para eu crescer como pessoa. Me tornei mais madura, criei mais amor próprio, e até mesmo criei mais malícia com certas pessoas, porque nem tudo ao nosso redor são flores. Não me arrependo, pois graças a ele, eu pude conhecer o Gabriel, que é uma pessoa que eu quero levar para a minha vida toda. Temos que nos cercar de pessoas que só querem o nosso bem, e que nos fazem bem também. Eu queria deixar um alerta para as pessoas que usam esses aplicativos de relacionamento. Não acreditem em tudo que as pessoas falam para vocês de primeira. Tenha a certeza de que o que elas falam são verdade. Ah, tenha certeza de que o que elas estão falando é verdade. Não vá acreditando de primeira. Certifique-se de que realmente é verdade. Investiguem. Pode ser que a pessoa que você está conversando, ela namore outra pessoa, e só esteja ali para dar aquelas famosas escapadinhas. Bom, esse é o meu relato, Ana. Me desculpe se tiver algum erro de português, porque eu estou escrevendo pelo celular. Eu não sinto orgulho de ter usado o Gabriel, e a família dele no início, para a minha vingança, não. Mas não me arrependo, pois eu nunca desejei ou fiz mal a eles. Eu não vou dizer que nunca me senti incomodada, incomodada por não contar a verdade para todos. Eu, em todo o processo, perguntava algumas pessoas da minha confiança o que elas fariam no meu lugar. Umas me apoiavam a contar, e outras não. Não que concordavam com o que ele tinha feito, mas sempre falavam que talvez isso poderia causar algumas coisas na vida da Gabi, como depressão e tudo mais. Poderia ser ruim para ela. Ou que isso, ou que esse tipo de coisa, eu não deveria me meter. Então, gostaria de saber também a opinião dos assombrados. O que vocês fariam no meu lugar? Tentei resumir ao máximo esse relato, pois aconteceu muito mais coisas do que essas. Mas tenho certeza que as partes essenciais eu pude contar. Hoje em dia, eu só não conto, porque eles não estão mais juntos. Ah, não conto, porque eles não estão mais juntos. Mas jurei para mim mesma que se algum dia o Maledito e a Gabi voltassem, não teria como eu não contar. Mesmo que eu perdesse o Gabriel, eu teria que contar, pois não iria deixar ela se agarrar a ele de novo. Pelo menos não sabendo a verdade. Um beijo para você e toda a sua família, e principalmente para os assombrados. E obrigada por contar este meu relato, essa experiência que todo mundo que eu conto fala que eu estou perdendo dinheiro, pois isso daria uma bela novela mexicana. Ia dar mesmo. A opinião... Eu também... Está vendo como se tivesse contado, ia gerar uma briga, um bafafá, a moça, que é uma boa moça, poderia ter ficado muito mal. Vai saber se o irmão poderia se revoltar, ou o pai, ou não sei o quê, querer fazer uma besteira, ou mesmo o Maledito, às vezes querer se vingar, e sabe, o negócio virar um... Você não falou nada, ganhou uma amizade, um namoro, não sei, uma amizade com ele e com ela, e no fim eles terminaram, de qualquer forma. Então, deixa para lá. Acho que... É difícil também, porque se você ver que a pessoa é uma ótima, uma boa pessoa, você está conhecendo, e você sabe que ela está sendo enganada, que o cara fez isso, e vai saber se foi só com você mesmo, ele... Olha a coça para contar, viu? Eu não sei se eu não teria contado. Tem que ter um bom... Um bom equilíbrio para não contar, porque eu ia ter muita vontade de contar, sim. Já dá... Não é? Fala a verdade. Jogar no ventilador. Mas eu acho que foi melhor assim, não contar. Pronto, ela não está mais com ele, e eu falei, ele vai se ferrar sozinho. Se continuar com esse comportamento, mas quem sabe ele aprendeu também. Quem sabe depois desse... Desse medo que você bateu nele, aí ele falou, meu Deus, o mundo é pequeno, eu posso me ferrar bonito. Quem sabe ele tomou um susto e se acertou na vida, né? Bonito. Deixa eu anotar. Deixa eu anotar. Tchau. Tchau.